e aí aqui como eu tava falando meu vídeo cortou né vocês me desculpem eu vou ter que por dois vídeos ao invés de um porque eu não sei editar e emendar os dois juntos né não sei fazer essa função então aqui em cima eu botei um um controladorzinho ele marca voltagem marca o consumo em amperes watts e o acúmulo de energia a gasto ali do ladinho mostra 60 hertz essas tomadas aqui não agradam muito porque elas são soltas eu não gosto aqui do lado a gente tem mais um visorzinho um que mostra a tensão da bateria de 13.9 e ali em cima a gente também tem um pequeno visor que agora não consigo mostrar mas o que ele mostra ali é a voltagem ali mostra 219 os hertz que são 60 o consumo né e a temperatura do inversor que está em 23 graus não tenha carga nenhuma ligado nele né na verdade tem sim o rádio desculpe o rádio e o ferro de solda né que eu já tinha que ter tirado que coisa a gente acaba esquecendo esses detalhes e tá quente ainda bom se tá ligado na luz vai ter quente né eu queria mostrar os painéis pra vocês eu não sei se eu vou conseguir bom em cima do telhado eu não vou conseguir com certeza então eu vou vir aqui atrás e vou filmar eles aqui debaixo lá eu acho que eu nem vou conseguir porque tem ainda pra ajudar uma árvore lá em cima instalei os painéis são dois painéis né coloquei eles lá não ficou perfeito retinho olhando daqui agora se vê que ele ficou um pouquinho levemente tortinho mas creio que não faz diferença isso aí né sei lá também se faz ou não é que na verdade ele não poderia ter ficado torto porque eu comprei aquelas guias né as guias de baixo ali e elas são perfeitamente retas e o suporte que eu fiz também fiz um espaçamento bem curto então ele não deveria ter ficado torto mas acho que não vai influenciar não quebrando o vidro né eu não arrochei os parafusos a parte de cima eu fixei por baixo normal onde tem no próprio painel a furação para fixar o centro dele fiz um suportezinho do meu jeito mas do jeito certo para prender e apertei né não arrochei muito porque ali tem a parte do vidro tem a lateralzinha proteção e tem o vidro então eu só dei uma encostada o que o meio mesmo é só para o painel não ergui né na verdade creio eu pelo vento então o que está segurando ele é a barra de cima ela tá o painel em si tá fixado no próprio painel no caso tem a furação né tá fixado naquela barra então são dois painéis de 150 watts ligados em paralelo né mantendo a tensão e dobrando a corrente pena que o meu controlador de carga não era o que eu queria não veio um MPPT porque ele não tem não mostra quanto tá carregando em amperes e eu queria saber isso aí né realmente foi uma pena mas já tô um pouco contente assim então aqui ele 13.8 é o que eu tenho ele para manter né 13.8 13.5 ele aciona a saída aqui essa saída aqui que eu não tô usando 11 volts ele vai desligar né ele vai desligar na verdade teria que ser um pouco mais 24 é para ele ficar com a saída aqui 24 horas pelo que eu entendi não sou um profissional tá gente 12.8 e aqui b1 creio que são os tipos de baterias né b1 tem b2 e b3 a minha é uma ilha de 100 amperes coloquei ela lá em cima a bateria bem boa ela me supri aqui né ela ela consegue ligar e ligar minha bomba bem tranquilamente o que eu uso aqui mesmo no inversor é bomba e se eu quiser ligar a tv que agora não porque não tem antena um rádio né então o restante é tudo diretamente na bateria fazendo o cálculo só o inversor para ter ligado ele tem um consumo de quase um ampere ou não lembro agora se é um ampere ou em watts não não me recordo a gente também pode ver aqui né ali ó são 0,04 amperes e 145 150 watts de consumo somente o inversor né então com isso que ele consome só ele tendo ligado eu já poderia ligar duas a três lâmpadas com o mesmo consumo né então eu preferi optar as lâmpadas diretamente na bateria e o inversor pra a hora que eu precisar utilizar a bomba né então vou deixar uma pronta instalada lá no finalzinho porque eu tenho problemas aqui para estourar forno caso um dia aconteça de chegar aqui ou tiver aqui e der fogo se a gente tá a gente fecha logo né mas se a gente não tiver não então é complicado aí eu consigo ligar o inversor deixe como eu tenho a bomba pronta lá eu aciono ela e tudo tranquilo aqui também a ideia era fazer encanamento e tirar lá para baixo mas eu acho que eu já vou mudar os planos vou botar como eu instalei inversor tem as placas não preciso ficar movimentando baterias botar a saída da caixa por aqui deixar a bomba fixa instalada já e botar encanamentos aqui para frente para o caminhão vim a gente coletar em cima do caminhão acho que vai ficar mais fácil e mais barato porque agora eu tenho a bateria e o inversor eu tenho as bombas eu tenho que seriam duas então aqui eu precisaria somente de uma tomada e umas conexões para fazer a saída da caixa né a flange ali embaixo se eu for botar lá embaixo eu preciso comprar ainda uns 80 50 a 80 metros de cano e aí não é só o cano eu ainda tenho que inteirar o cano porque tem animais que passam por aí aí eles vão quebrar se não inteirar e aqui gente tem tanta pedra que vocês não fazem ideia é muita muita pedra então a ideia eu acho que vai ser diretamente ali muito bem minha gente a ideia era isso aí mostrar para vocês os painéis as câmeras para pegar a jaguarada que vem aí sem a gente ter né muitas vezes vem quando a gente está também mas aí já é o menos o de menos né seria só para mostrar aí para vocês para vocês verem como como está ficando e o carvão a gente vai tentar tirar amanhã certo galera um abraço para vocês a a gente tem um solzinho bonito aí hoje olha só aqui da janela visão também não é feia a gente tem uma visão lá para baixo de noite que é bonita a gente vê a tori da igreja lá bem legal claro que isso por enquanto né porque aqui vai ser plantado o mato muito bem um abraço a todos e sucesso tchau tchau